Música Olá, hoje nós vamos comemorar, não sei o que, mas... O que é o que, ué? Eu não sei, o que tá fazendo aí, as dogmas? Seguinte, rapaziada, muita gente julga meus pré-treinos, né? Mas pra mim pré-treino é como se fosse tomar uísque na casa de alguém, né? Se você reparar, desde o vídeo 1, eu tinha pré-treino nos meus vídeos. Tipo, mano, simboliza muito pra mim, sabe? Não é uma roda de fumar maconha, não é uma roda de fumar droga, é uma roda de tomar pré-treino. E hoje a gente vai simbolizar um acontecimento muito legal, né? Você que acompanha meu canal sabe que o Cholas tá presente aí desde o início, né? E hoje é um dia especial porque hoje vamos treinar nós três juntos aí, né? Um dia diferente. E... Sabe, mano, vocês estão na minha vida aí desde... Sei lá, desde o quanto vocês... Dez anos já, tchau. Dez anos? Dez anos? Dez anos. Cheguei aqui com sete anos, amor. Caraca, mano. Fazer umas viagens. Cheguei com cinco. Cinco anos, tio. O Beto parecia uma cabra, mano. É, é engraçadão, tio, né? Por isso que veio o apelido Chola, né, mano? É, é, mano. Hoje a gente vai comemorar aí, mano. Dez anos de... De Cholas na minha vida, mano. Puxa tudo o vídeo aí, comemorando. Fala aí, pá, como é que tá sendo a musculação aí? Nova fase, mansão... Nossa, é difícil demais, mano. É porque eu nunca treinava antes. Eu era sedentário, aí tô começando assim. Tá sendo difícil com isso. Ele treina na força do ódio. Você treina na força do ódio? Porque, porra... Você treina no ódio, pai. Tem isso? Esse é o novo treino, aí, mano. Não precisa nem de pré-treino. É no ódio. É o pré-treino? Mas você vai continuar agora ou desistir? Vou continuar. Você acha que vai dar, pai? Tô. Vai, Beto. Tô. Nossa. Então vamos brindar o meu... Grava aqui, Lucas. Beto tá felizão tomando pré-treino de novo. Felizão aí, depois de... Ele vai falar que vai morrer, né, de novo. Vamos brindar, vamos brindar, pai. Vamos brindar o Javi hoje aí. Se amanhã você pertence a Deus. Hoje tem fogos de novo. Ixi. Hoje tem comemoração. Vai, pai. Comemorar, pô. 100 mil inscritos aí no canal, quebrada canta. Merece, pai. Tem fogos hoje, pode ter. Hoje eu vou atirar de comemoração, deixa eu pegar. Nossa. Comemorar aí, pai. Vou jogar nas plantas ali, ver se ela morre, né. Pô, só joga isso aqui nas plantas pra eu ver se elas morrem. Que morre não, filho. Elas crescem. O Thiago vai bater toda essa aqui. Hoje nós vamos dar tiro pro alto. Vamos tirar as motos. Vou ornetar aqui, mano. Não é fácil, não, mano. Tem um canal do zero. E meter 100 mil. Grava ele aí, pai. Fala, mano. Vem aí. Você acreditaria que ia meter 100 mil no canal? Não acreditaria que ia dar certo o canal. Os moleque lá. Você acreditaria que ia, né? Pensava que não ia dar bom, não. Mas tá dando, mano. Algo estourou já, sei lá. Tem meio milhão já. Em duas semanas. Tipo assim, mano. Eu dei essa missão pro meu primo. Uma, porque ele com a responsabilidade na verdadeira. Ele tá com 18 ou 19? 19. Perdeu a vinda de idade com a gente aí, né. Então, nada mais visto que agora. Tem um compromisso. E eu vejo um futuro grande aí nesses meninos. Vejo um futuro maior ainda no funk. E, mano. Você que pensa que acabou. O mesmo trabalho que eu fiz na musculação. Tô fazendo no funk. Vai fazer no game, pai. Nossa, agora vai ficar zique. Mas vai invadir as favelas e achar os caras do Free Fire. Tem vários bravos. Nobru, mano. Faz live num comoduzinho lá, não faz? No banheiro. No banheiro. No Bruno, vai visitar a sua história, pai. Qual a chance? Manda mensagem pro apelão. O Toguro quer conhecer a sua história. O pai do Nobru me manda mensagem de treino. O Nobru também me manda mensagem. Então, hoje o Toguro, a imagem do Toguro, abre muitas portas. Portas positivas, né. A galera que tá colando, a galera que tá junto. Então, a gente vai levar... Pensei que o Beto tinha seis dedos, não parece? Nossa, o pré-treino só deu um gol, né. Então, hoje a imagem do Toguro abre um leque de muita coisa, né. E eu não consigo fazer tudo. Então, quem sabe, né. Você seja o apresentador do canal... É... Vai ser tipo uma nova TV dos games, né. Nossa, uma TV. É. Favela TV, game. Sei lá, mano. Quem sabe a gente abre outras outras e tudo a gente administrando ali. Tipo, o Felipe Neto da Maromba. Quem sabe. O Felipe Neto pra mim é uma inspiração de negócio. O cara é brabo. E tamo junto. Que Quebrada Canta aí tenha milhões. Que os Canal Toguro tenha trilhões. Mais que Mansão Maromba tenha... Bilhões. Bilhões. Nove e quinze da noite. Sabadão. As meninas treinando aí. Todo mundo treinando. Olha os choninhos lá. Cholo. Bora, pai. O quê? Bora, já? Não. Bora, card? Acabei, tu. Quarenta minutos andando de esteira. É só bosta. Bosta? Não, eu odeio esteira, zé. Tá fazendo no ódio? Claro. Por quê, pai? Sei lá. Não gosta de esteira? Tá. Não, galera. A maioria das pessoas... Igual o Tcholão. Não gosta de treinar, sabe? Realmente vem forçado. Só que o moral que ele tá vindo. Ele sabe o objetivo dele. Ele não aceita mais ser o que ele não era. Muitas vezes na sua vida você passa por isso. Você faz algo no ódio, na raiva. Que lá na frente pode virar um amor. Pode virar algo que possa salvar a sua vida. Então musculação é isso, galera. Às vezes você tá aí por trás da câmera. A porra, mano. Você entra na academia e faz por óleo. As mina, rapaz. Não. 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 Entendendo, hein? Caralho. Ah, você tá filmando? Tá filmando. Se mede aí e fala, vai pro lado, vai pro lado. Então é isso, galera. Treino finalizado. Treino conquistado. Bora que hoje tem churrasco lá na mansão. Churrasco, sim. Tem o aniversário do Giga. Ele trouxe umas carnes lá pra gente. Os moradores da mansão. E tamo junto. Então é maromba, nós. Vamos lá ver o que dá. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Hoje é um dia de glória. Dia de agradecer. E eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Compartilhar com vocês. Eu tô tendo alguns problemas aí no meu projeto. Eu tava até entrando no funk. Então eu vou tirar uma porcentagem do meu cérebro pra isso. Diminuir. E investir em outra coisa. Então eu vou encurtar o que eu tava planejando pra daqui um, dois anos pra frente. Que era uma mansão. Mano, é mó brisa. Mas minha evolução é assim. Fiz a mansão maromba no intuito de ter funk e game. Mansão maromba ficou pequena. Então eu falei, vou montar outra mansão de funk. O funk meio que... Eu encontrei algumas dificuldades. Eu não quero enfrentar elas agora. Então eu vou deixar um pouquinho em Stand By. Vou trabalhar do jeito que eu já tô fazendo ali. No canal Love Funk TV. No canal do Quebrada Canta. Ainda se você não é inscrito, tá? No canal. Então eu vou seguindo ali. Quebrada Canta tem os meninos puxando. O canal Love Funk sou eu. Puxando é tranquilo. Só que eu vou montar uma mansão do game, velho. Eu deixei alguns... Nomes no meu Telegram. Então tá lá os nomes. Deixa a opinião de vocês. Qual... Minha remite. A galera acha que eu cheiro cocaína. Qual vocês acham melhor? Ou nenhuma das anteriores. Mas vai ter um vídeo específico entre hoje e amanhã. Perguntando pra vocês qual vocês acham melhor. O nome. O que vocês acham dessa ideia. Então... Finalzinho aí. Só pra quem realmente curte o meu trabalho mesmo. Que tá finalizando. O meu... O meu... O meu único problema é o que eu posto. O que eu penso. Então por isso que eu sou muito julgado. Criticado. Positivamente. Negativamente. Então é isso. Então eu sei. Isso que vocês me curtem. Muitas vezes vocês comentam algo pesado. Mas é uma crítica positiva. Então... Deixa eu na opinião de vocês aí. O que vocês acham. Eu vou dar um... Um stand-by no funk. Encontrei alguns problemas. Que eu falei. Mano. Não quero bater de frente agora. Então eu vou no stand-by no funk. E paralelo a isso. Ou junto com isso. Mansão Maromba já tá estabilizada. Não tem mais pra onde eu ir na musculação. Já faço meu trabalho aqui. Gravei pra EBTV. Então o caminho já tá feito. É tipo aquela empresa que você... Pô. Já tá feito. Não tem muito mais o que você fez. Não tem pra onde eu crescer mais no funk. No... Na musculação. O funk eu já vi. Falei. Puta. Barreira ali. Barreira aqui. Puta. Eu não vou entrar agora. Vou dar uma segurada. Enquanto isso eu vou no game. Trabalho ali nosso. Trabalho meu. E vamos pra cima ali. Então. Novidades pra vocês. Nós estamos juntos. Treinão rolando. Sabadão. E é nóis. Estamos juntos. Sábado agora. Vídeos não atualizados pra vocês. 9h20. Que delícia. Finalizando o vídeo pra vocês. 6h30 da manhã. 7h. Produzindo. Correndo atrás. Trabalhando. Saudades dela. Tá de dia já. Ela se fria pra caramba em São Paulo. Acabei de chegar de uma gravação aí no meio da favela. Tava gravando em São Bernardo. One Minion pra nós. Eu vou abrir aqui pra mim. Vou deixar o WhatsApp aí. Do fornecedor que deixou com a gente aí. Né. Um produto original. E se você quiser comprar algum perfume importado aí. Melhor preço aí do Brasil. Né. Chama o WhatsApp aí. Deixou o WhatsApp na fonte pra vocês. E correria total, mano. Tô um pouquinho cansado. Um pouquinho... É... Debilitado. Mas é isso, mano. Que nem eu tô postando no meu Telegram aí. Tá no meu Telegram. Alguma das dicas aí que eu tô dando pra conciliar. Conciliar tudo isso, né. Então se você ainda não é inscrito no meu Telegram. Tá no link da descrição. Se você ainda não é inscrito no link da Mansão Maromba. Também se inscreva. Hoje foi um dia abençoado também. O nosso canal da Quebrada Canta. Completou 100 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito também. Tá aí na descrição o... O link. Né. Fiderizo naquele like monstro. Quebrada Canta. Deixa eu botar aqui. Pra vocês verem. Caraca. Tem que deixar a quebrada. Quebrada Canta. Pega a visão. São 103 mil inscritos, mano. Então bora fortalecer. Bora ajudar o canal a crescer mais e mais e mais. Deixa aquele like. Tamo junto. Se quiser produto importado. Chama no Whats aí. Fornecedor brabo.